A produção de grãos da safra 2013-2014 deve ultrapassar 193 milhões 870 mil toneladas, de acordo com o décimo levantamento feito pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume é 2,8% maior que o registrado na safra anterior. E os destaques de aumento nas produções vão para soja, algodão, trigo e feijão. Com relação à área plantada, a Conab calcula que vai ser de 56 milhões de hectares, o que corresponde a um aumento de 6,1% em relação à área plantada da safra de 2012-2013. O levantamento completo da Conab está disponível no site da Companhia. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto